Depois dos 40 anos, resolvi fazer direito e passei na UAB com a ajuda do GRAM. Essa é a minha história. Meu nome é Álvaro Barcelos, eu fui aprovado na UAB e sou aluno do GRAM. O Álvaro nasceu em Campos dos Goitacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro. Filho de professores, meus pais eram professores de português, tanto pai quanto mãe. Como a casa de ferreira espeto de pau, o português não era muito o meu forte. Minha carreira profissional foi bastante engraçada. Eu fiz vestibular para medicina, fui aprovado, cheguei a cursar um ano e meio de medicina, mas cheguei à conclusão que aquilo não era vida para mim. E aí desisti da carreira médica, fiquei parado um tempo tentando pensar para onde eu iria. E percebi que realmente a minha vocação era o magistério. E aí fui fazer faculdade, primeiro matemática, depois química. e comecei a dar aula. E o dar aula para mim veio de uma maneira muito natural. A minha mudança de Campos para Niterói, que é o lugar onde eu moro hoje, ela veio, como é que eu posso dizer assim, meio na surdina. Uma época um pouquinho conturbada para mim, porque eu estava com a minha mãe doente, já praticamente em estado terminal de uma leucemia que ela teve. Então eu não podia largá-la lá. Fiquei durante um tempo, até o momento do falecimento dela. Logo em seguida, um ano, um ano e pouco depois, eu comecei a preparar a minha saída de Campos para Niterói. Fiz concurso para cá, passei. Então eu me desfiz, digamos assim, dos colégios que eu trabalhava lá e fiquei só por aqui. O direito chegou de uma maneira muito engraçada também. Porque uma determinada época eu pensei em fazer prova para perito da Polícia Federal. E aí cheguei a começar a me preparar e tudo mais, mas eu tinha uma trava, que era exatamente o direito. E eu tenho um primo que é meu, Chará, se chama Álvaro também, e me estimulou muito. Dizendo para mim, rapaz, você fez faculdade de Matemática e de Química. Você está com medo do direito? Poxa, eu já estou velho, já estou com 40 anos, como é que eu vou começar uma faculdade agora? Falou, não, deixa de bobeira, nunca é tarde para você começar. Então eu falei para ele, então faz o seguinte, me dá um material para eu ler. Ele me deu o material e eu comecei a perceber que aquilo não era tão difícil quanto parecia. E aquilo foi me estimulando, até que chegou uma hora que deu um estalo em mim. Comecei a fazer a faculdade de Direito, fui gostando e mergulhei fundo realmente na faculdade para poder concluir. Quando foi chegando a fase final da faculdade, já veio aquela preocupação. Poxa, daqui a pouco vai vir a prova da UAB. E sempre teve essa mística da prova da UAB, como uma prova muito difícil, para uma prova que você concorre com você. Mas como tinha aquela preocupação com a prova, ver aquela coisa, está na hora de eu me preparar. Então eu falei, vou procurar um curso preparatório para eu poder retomar as coisas. Fui procurando as várias opções que tinham no mercado, até que cheguei no GRAM. Vi que o GRAM tinha um nível de aprovação bastante alto. Fui olhar os professores, a maneira deles trabalharem e gostei muito. Da metodologia, da organização do curso, do cronograma de aulas, que ajuda muito. O suporte que eles dão para a gente na parte de tirar dúvidas. A resposta é sempre muito rápida na dúvida que o aluno tem. Então isso te dá uma segurança de que ou você está no caminho certo, ou você está no caminho errado, ou aquilo que você precisa corrigir. PDFs com os resumos da aula, essenciais. E principalmente a resolução de questões. Porque quando você resolve uma questão, você sabe se você está no bom nível de aprendizado ou não. A maneira deles de se mostrar amigo do aluno, chamando ele para perto de você. E principalmente a forma dos professores trabalharem o conteúdo. Os professores do GRAM são sensacionais nesse ponto. O meu call card aqui na faculdade sempre foi direito civil. Então assim, os desenhos esquemáticos da Roberta eram maravilhosos para poder ajudar a gente não só a relembrar aquilo ali, mas fixar. E nesse ponto foi o norte que eu tomei com relação ao meu estudo. No meu caso, entre a primeira e a segunda fase, realmente teve muitas coisas que mexeram comigo. Porque a minha primeira fase, a minha preparação, na meta que eu estabeleci, ela funcionou bem. Porque eu peguei o período de férias, pude me preparar bem para a primeira fase. Passei, mas eu tinha pouco tempo para a segunda fase. E um último período de faculdade para fazer. Só que logo em seguida estourou a pandemia. E aí eu, ao longo da pandemia, com os diversos adiamentos que foram acontecendo, me deu o tempo necessário para mergulhar na segunda fase da OAB, para poder chegar bem preparado. Porque era uma segunda fase que a gente não sabia quando viria. Foram vários adiamentos. O final do ano foi se aproximando, até que finalizou, né? Em dezembro, finalmente sairia a segunda fase. Só que praticamente, um pouco menos de um mês antes, eu pego o Covid. E a minha esposa pegou junto comigo. E ficou muito mal. E graças a Deus, não complicou. Mas ficou uma apreensão muito grande. Aquela tensão. Porque eu não sabia o que eu fazia. Se eu estudava, se eu dava atenção para ela. Mas ela sempre foi uma pessoa que me estimulou ao extremo. Isso para mim foi essencial. Foi um suporte que eu tive nesse momento difícil. Porque meus pais já são falecidos. Minha filha longe. E eu tendo que conviver com todos esses problemas. Eu até pensei em não fazer a prova. Mas ela falou, não. Você se preparou. Você vai fazer e você vai passar. E aí, assim, eu resgatei a minha autoconfiança e fui. E realmente, assim, quando saiu o resultado, foi uma emoção absurda. Quando eu abri o site da UAB e vi meu nome lá, eu vim abaixo de emoção. Porque eu vi que tudo aquilo ali valeu a pena. E que eu tinha superado, assim, uma fase importante da minha vida profissional. Eu estou, assim, muito emocionada vendo o depoimento dele aqui. Depois de tudo que a gente passou. Eu sei até onde ele pode chegar. E eu estou por trás, incentivando, motivando. Querendo que ele chegue e alcance aonde eu sei que ele pode chegar. E eu sei que ele pode ir muito mais do que isso. Obrigada, Graham, por ter participado da aprovação do meu marido. Quando eu peguei a minha carteira da UAB, eu peguei ela no meio da pandemia. Então, assim, a princípio não teve aquela cerimônia tradicional de entregas. Mas quando saiu, quando disseram que sua carteira está liberada, eu na mesma hora corri lá, né, botei o terninho, a gravata direitinho, fui lá na UAB de Niterói para poder pegar. E aquela felicidade, aquela alegria muito grande de missão cumprida, cuidando quase como se fosse um filho, né. Por que o Graham? Que é aquilo que eu falei. Eu, como professor, quando eu olho, né, um colega, digamos assim, dando aula, eu consigo ver o que ele tem para me dar de volta. E no caso do Graham, como no primeiro momento o meu objetivo era a prova da UAB, eu fui lá procurar, primeiro de tudo, resultado. E segundo, a equipe de professores. E nesse ponto a equipe do Graham tem total maestria, né, e é uma característica dos professores do Graham. E o Graham nesse ponto foi essencial no sentido de me dar tranquilidade, me mostrar o cenário, né, me dar o caminho das pedras, me dar o mapa. Foi o meu Waze, foi o meu Google Maps ali, me mostrando quais os caminhos que eu tinha que seguir, por onde eu tinha que me desviar para não escorregar. Então foi fundamental nisso aí. Então a minha vida com o Graham não se encerra aqui. Isso acho que foi uma etapa. E eu tenho certeza que muito em breve, se Deus quiser, eu vou estar aqui prestando outro depoimento de outros concursos que virão pela frente, que eu quero fazer. E como eu sempre falo nos concursos que eu busco fazer, a prova da UAB não tem vaga, porque, como eu falei, você concorre quanto a você mesmo. Mas a maioria dos concursos tem. E quando eles vêm, eu costumo dizer, olha, tem uma vaga a menos, porque uma é minha. Pode ser a primeira, pode ser a última. Mas uma eu vou lá morder com exidência. E se Deus quiser, eu vou estar de volta aqui para poder contar mais história. Meu nome é Álvaro Barcelos, eu fui aprovado na UAB. Eu sou Graham e todo mundo pode. Eu sou Graham e todo mundo pode.